Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática. Vamos, então, à leitura da questão. Acompanha comigo. A proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção, como os firewalls, utilizados para, letra A, ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da internet. Letra B, liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede. Letra C, garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo assim o tráfego na rede. Letra D, garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização. E a letra E, garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malwares ou atacados por hackers. Bem, aí temos um ponto muito importante em relação às questões sobre o termo firewall. Acompanha comigo. Essa imagem demonstra um pouco isso. Bem, firewall nada mais é do que uma barreira de proteção, um muro de fogo, uma parede de fogo, que protege o computador ou a rede interna daquela organização contra tentativas de invasão, principalmente tentativas de invasão que advêm da internet. E como o firewall faz isso? Ele pode bloquear o uso, o acesso de determinados programas naquela rede interna, acesso remoto que vem da internet para o teu computador, pode bloquear portas de comunicação, ora, permitindo o tráfego de dados entre a rede externa da internet e a rede interna ou teu computador e ora, bloqueando, impedindo o tráfego de dados. Isso porque o firewall é configurável. Se definem regras de configuração para o firewall e de acordo com essas regras, que ele considera determinado tráfego autorizado e permite o tráfego de dados entre o teu computador e a internet ou entre a rede interna da tua organização e a internet e ora, bloqueia, não permitindo o tráfego de dados entre o teu computador e a internet ou entre a internet e o teu computador e a rede interna. Então, a ideia é que ele é justamente uma barreira de proteção. O firewall é uma barreira de proteção, é uma parede de fogo, é um muro de fogo que protege o computador ou a rede interna contra invasões, contra tentativas de invasões, principalmente invasões que advêm da internet. Essa é a chave da ideia do firewall. Agora, algumas discussões importantes é que, por exemplo, o firewall do Windows, e observa ali, eu coloco uma imagem, o firewall do Windows é considerado um firewall software, porque é um programa de computador que permite proteger o teu computador em relação a tentativas de invasão que vêm da internet. Mas existe também o que chamamos de firewall hardware, ou associação de hardware e software, que são equipamentos normalmente usados em corporações com um nível de proteção mais alto do que o firewall do Windows. Então, o firewall que vem junto com o Windows é um firewall software, mas existe firewall mais corporativo, firewall hardware. São equipamentos produzidos com a função de proteger a rede interna daquela corporação, daquela empresa, contra tentativas de invasão que advêm da internet. Então, se a gente voltar um pouquinho de novo na questão, vamos voltar à leitura lá da questão, acompanha comigo. Ele diz que a proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção, como os firewalls, utilizados para, e aí na letra A ele coloca, ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da internet. Exatamente isso. Uma das principais funções do firewall é proteger a rede interna, a rede privada daquela organização, contra invasões, contra invasões que advêm da internet. Portanto, quando ele diz ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da internet, quando alguém sem autorização a partir da internet tenta acessar a rede privada daquela organização, isso é uma tentativa de invasão. E é o firewall, o principal recurso de segurança que protege contra essas invasões que advêm da internet, contra esses acessos não autorizados que vêm da internet tentando acessar algo na rede privada daquela organização. Por isso, vamos marcar, sem dúvida nenhuma aqui, acompanha comigo, a letra A, como a resposta correta para essa questão. A letra B dizia liberar o uso de todos os serviços da rede, somente aos usuários registrados pelos administradores da rede. Não é a função premissa do firewall. A letra C, garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança. Não é a garantia que o firewall dá para cada pacote de dados, e sim proteger a rede contra tentativas de invasão. A letra D, garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização. Não, a ideia do firewall é impedir as invasões, principalmente que advêm desta rede externa, internet, para a rede interna privada daquela organização. E a letra E, garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malware. Ele não dá essa garantia. Firewall não é um sistema antivírus. Ele pode ajudar a diminuir a incidência de programas maliciosos, porque diminuindo a quantidade de invasões que acontecem naquela rede privada, ou impedindo essas invasões, pode haver uma diminuição na incidência de programas maliciosos ou malwares, que seriam instalados por esses usuários mal intencionados. Mas dizer que o firewall vai garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malware, isso ele não tem como fazer, porque ele não é, observa, um programa antivírus ou um anti-malware. Ele não verifica a existência de vírus na rede e não remove. Quem faz isso são os sistemas antivírus ou anti-malware. Ele pode ajudar a diminuir a incidência de vírus de computador ou de malware no sistema, porque impede invasões. Então, sem dúvida nenhuma, aquela que descreve corretamente a principal ação de um firewall é a letra A, que é ajudar a impedir que a rede privada daquela empresa seja acessada sem autorização a partir da internet. quer dizer, é ajudar a impedir tentativas de invasão no sistema. Ok, pessoal? Resposta a letra A de América, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus